Eu no beat Vais-me chamar de louca quando eu disser ok Vais-me chamar de louca quando eu disser jadei Quando eu normalizar as tuas falhas Se eu não reparar se saíste ou estás em casa Vais dançar a minha música todas as noites sozinho Vais falar quem me feitiçou pra acabar assim Se não és só meu então me diz porquê Que eu deveria te esperar Se teu coração já escolheu alguém Eu não vou te aturar Se acalmar, se acalmar Se acalmar, quando perceber já fui Se acalmar, se acalmar Vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar Quando perceber já fui Se acalmar, se acalmar Vais sentir saudade só Homens como tu Sempre acabam mal Não tratas tua bebê Oh, não vai não Nós os dois, somos livres de bazar sempre que um quiser Não estás proibido, de ficar onde quiseres com os amigos ou sei lá Vais dançar a minha música, todas as noites sozinho Vais falar quem me enfeitiçou, pra acabar assim Se não és só meu, então me diz porquê Que eu deveria te esperar Se teu coração já escolheu alguém, eu não vou te aturar Se acalmar, se acalmar, quando perceber já fui Se acalmar, se acalmar, vais sentir saudade sou Se acalmar, se acalmar, quando perceber já fui Se acalmar, se acalmar, vais sentir saudade sou Se acalmar, se acalmar, quando perceber já fui Se acalmar, se acalmar, vais sentir saudade sou Se acalmar, se acalmar, quando perceber já fui Se acalmar, se acalmar, vais sentir saudade sou Priscila Priscila